Então, pessoal, já tô aqui com tomate, cebola, meio limãozinho, temperinho verde, que eu vou cortar pra fazer uma salada pro almoço, pessoal. Bom dia, pessoal, bom domingo a vocês. Aí já vou tá aqui, gente, cortando os temperinhos pra fazer uma saladinha de tomate pro almoço. A carne já tá no fogo, ó, vocês tão escutando o barulhinho da panela? Aqui é assim, gente, é que nem restaurante, é todo vapor. Começa cedo. Já botei a carne pra fazer uma carne de molho pro almoço, porque a mãe gosta bastante. E agora eu tô cortando essa saladinha de tomate aqui, pessoal. Fazer pro almoço. Tem que dar início, né, porque eu tenho as outras coisas pra fazer. Aí eu vou fazendo as coisas um pouquinho, pessoal. Aí tudo dá certo. Chega no fim do dia, tudo está resolvido. Só dois tomates é o suficiente pra mim e pra mãe. Agora eu vou cortar um pouquinho de cebola branca. Bem fininha, né, gente? Tem que ser bem fininha. Pra salada ficar gostosa, a cebola tem que ser bem fininha. Põe um pouquinho mais, porque quem gosta de cebola sou eu. Tá bom. Agora o temperinho verde. Isso aqui é coentro, gente. Salsinha, é coentro e cebolinha verde. Vou cortar bem fininha também. Quem não é inscrito no canal, pessoal, se inscreve, curte, compartilha. Porque dá o joinha, gente, pro YouTube entender que... Pra entregar meus vídeos, pessoal. Me ajuda aí, meus seguidores. Me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos. Preciso muito de vocês, tá? Da compreensão, do amor, do carinho de vocês. Agora o limãozinho, gente, eu vou deixar pra espremer na hora que eu for temperar a salada. Daí eu espremo o limão. Vou colocar aqui no cantinho. E é isso, gente. Tem que começar o dia cedo, já cuidando da alimentação saudável, né, gente? Beijinho, até o próximo vídeo. Bom domingo a vocês.